Olha como eu estou agora Já sabes que pago na hora O dinheiro vem de fora Pratico tipo Pandora A tua baby adora Mas sabes um gajo ignora Teu sumo só piora Preto chique muito da hora Preto chique tipo Pandora Um gajo vem de fora Meu estilo até incomoda O que sentes diz não me importa Só quer entrar pela porta O estilo de longe se nota Preto chique muito da hora Olha como eu estou agora Olha como eu estou agora Já sabes que pago na hora O dinheiro vem de fora Preto chique tipo Pandora A tua baby adora Eu vivia como rei Sempre sanitário Eu era ninguém Agora evolui Olha como eu fiquei Vigia do calçado do trono Olha como eu estou agora O aderto chique muito da hora O aderto cresceu lá fora O aderto agora ignora O aderto agora pandora Preto chique tipo Pandora Um gajo vem de fora Meu estilo até incomoda O que sentes diz não me importa Olha como eu estou agora Já sabes que pago na hora O dinheiro vem de fora Preto chique tipo Pandora A tua baby adora Machado zungas ignora Teu sumo só piora Preto chique muito da hora Como eu estou agora